Fala, meus amores! Como é que vocês estão no vídeo de hoje? Vocês têm me perguntado muito sobre o banco, que é um dos maiores bancos digitais C6. Mas será que o banco C6 vai falir? E é esse o tema que a gente veio trazer no vídeo. E agora a gente quer saber o quê? A sua opinião. Será, coloca aqui embaixo, será que o banco C6 pode falir? Será que ele pode ser comprado por outro banco? O que pode acontecer com o C6? Comenta aqui embaixo por quê. A gente trouxe uma surpresa, meu amor. Nós estamos de olho em quem comentar aqui e vamos sortear um livro meu rumo à riqueza para você ficar mais fera aí nos assuntos, nos investimentos. Para quem não conhece, Banco C6, que é um banco bem famoso, né, Catochi? O pessoal fala muito. É um banco que tem aí a conta corrente, tem o cartão deles de crédito e também tem a opção de investimentos. Seus produtos são direcionados aí para pequenas e médias empresas e também para pessoas físicas. Similar aí ao Banco Inter, Nubank, o Banco C6 não possui agências físicas, tá gente? É só banco digital. Ou seja, oferece atendimento online. Certo, Catochi? Tudo online. Mas nós trouxemos notícias para vocês, porque a gente sempre vai trazer. Coloca na tela essa notícia do C6, por favor, menino de ouro. Olha lá. C6 Bank tem prejuízo de R$ 189,903 mil em seu primeiro ano de operação. E aí a gente também trouxe outra notícia para vocês do ano de 2020. Coloca na tela, por favor. Meu menino de ouro, você poderia fazer essa gentileza? Tá na tela. Tá na tela. Olha lá. Banco C6 tem prejuízo de R$ 607 milhões em 2020. E aí, o que o banco tem a dizer sobre esses prejuízos? Segundo eles, eles estão fazendo investimento para investimentos operacionais. Então, por isso, o banco, como ele está gastando, ele está tendo um prejuízo. O que o banco fala que faz parte da evolução gastar dinheiro e que esses prejuízos são decorrentes dessa evolução na estrutura operacional. Então, a justificativa deles é que esse prejuízo é porque o banco quer crescer rápido. Então, ele está investindo. Antes de mais nada, o que nós vamos pedir, Catoche? Like esperto. Like esperto. Vamos bater uma meta, Catoche? Qual vai ser a nossa meta de likes aqui nesse vídeo? 5 mil likes. 5 mil likes para nós. 5 mil likes para nós e o Catoche vai pagar uma viagem exclusiva para Maldivas. Olha, 5 milhões, né? Mas o que aconteceu com o C6, gente, não foi diferente do que aconteceu contra os bancos, contra as fintechs, como por exemplo o Nubank, que também apresenta aí prejuízo. Mas já que eles alegaram que eles estão gastando esse dinheiro, investindo, né? Estão no prejuízo para fazer o banco crescer rápido? A pergunta que fica na mente dos investidores é, será que eles realmente estão investindo? Será que eles realmente estão crescendo? Coloca na tela, Catoche, essa informação sobre o banco C6. Olha lá. Banco Central aprova a compra do banco fixa pelo C6. E esse gasto, volta para mim, esse gasto contou aí no ano de 2020. Outro detalhe, o banco C6 fechou aí o ano de 2020 aumentando o número de funcionários. Olha só, chegou aí no ano de 2020 com 1.425 funcionários. Segundo o banco, em 2020, Catoche, eles tiveram um aumento de 339% na base aí do número de clientes. Muitas pessoas, Catochinho, estão procurando o C6, por exemplo. Por quê? Porque ele tem um cartão de crédito com limite. E muita gente, Catoche, quer um cartão de crédito com limite que às vezes é difícil de encontrar. E o C6 disponibiliza isso. Então, muitas pessoas estão procurando. Agora, a pergunta que não quer calar, Catochinho. O banco está com prejuízo, certo? Certo. Os investidores, as pessoas querem saber, mas como é que esse banco se mantém de pé? E a resposta é o seguinte, Catoche. Tem um grande, poderoso, chefão que está por trás do banco. Entendeu, Catoche? Quem que será que é? Tem um chefão aí que está ajudando o banco C6 a ficar de pé, pessoal. E olha aí a notícia que a gente vai colocar na tela para vocês. Coloca aí, menino de ouro. C6 recebe investimento de 1,3 bilhão. Segundo o presidente do C6, Marcelo Kalim, com o aumento de capital desse investimento, o grupo vai investir no aumento da base de clientes, ampliar a plataforma de investimentos e avançar em novas linhas de negócio. O banco, ele vem crescendo, Catoche. Só no ano de 2020, ele veio de 1 milhão de correntista para 4 milhões de correntistas. Ou seja, aumentou bastante aí o número de clientes, que é importante para o banco. E olha a notícia que saiu hoje, inclusive na data de hoje, que a gente está gravando do C6. Coloca na tela, por favor. Deep Morgan compra a fatia de 40% no C6 Bank. Mas aqui a gente traz notícias, fatos para que você avalie. E aí vem uma outra notícia do C6, que é importante, que é um desafio que ele vai ter que enfrentar. Coloca aí na tela as notícias. Olha lá. Depois de aporte bilionário, C6 enfrenta o primeiro desafio da imagem. O que aconteceu? Em janeiro, o Procon multou o C6 em 7 milhões. Por quê? O banco, o que está acontecendo? O banco está sendo acusado de fazer um empréstimo de crédito consignado a aposentados que não autorizaram essa transação e detalhe acima do mercado. Então, vem aí a pergunta, Catoche. Será, Carol, será que o C6 vai falir? Essa é a pergunta do vídeo. Coloca na tela, por favor, Catoche, se é importante essa figura, que é o índice de Basileia e o índice de Imobilização. Gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link. Você pode ver isso tanto do C6 quanto outros bancos. No Banco Data, vai nesse site, põe o nome da instituição para você conferir. Bota aí o C6, essa figura, para a gente falar um pouquinho o que quer dizer. Índice de Basileia, pessoal, determina a relação entre o capital próprio da instituição, e o capital de terceiros, ou seja, captações, que será exposto a risco por meio da carteira de crédito. Conforme a gente está vendo aí o índice de Basileia, o índice mínimo exigido, tá, pessoal, pelo Banco Central do Brasil é de 11%. O do C6 está em 17,3%, que está bem acima do mínimo. Olha lá o índice agora de Imobilização. Quanto mais reduzido for, maior a agilidade do banco para usar seu patrimônio a fim de honrar os seus compromissos. Tá, gente? E o índice máximo tolerado pelo Banco Central é de 50%. E o do C6 está bem abaixo em 12,7%. Tá aí na figura que eu quis deixar para vocês, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona essa espécie de reloginho. Volta para mim. Geralmente, pessoal, bancos digitais, como eles não têm agências, eles não têm muitos bens aí imobilizados. E esses índices são importantes para a gente avaliar a saúde financeira do banco. Portanto, eu, Carol, na minha visão, coloca grande aí, não acho que o Banco C6, na minha visão, vai falir. Levando em consideração esses dados, não vejo hipótese. Certo, menino de ouro? É isso aí. Mas a gente também vai deixar para vocês aqui um card falando tudo sobre ele. O Nubank. Muita gente gosta de saber do Nubank. Né? Então, nós vamos deixar aí para vocês. Certo, pessoal? E na sua opinião, qual banco você prefere? Vamos perguntar, Katochi? Qual banco você prefere? Comenta aqui embaixo no vídeo. C6 ou Nubank, comenta aqui embaixo comigo. Por hoje é só. Tá bom, menino de ouro? É isso aí. Acabou. Acabou. Um beijo de luz. A gente traz informações sempre para vocês e eu sempre falo. Vou ao Brasil, comece a investir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.